Música 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 Que deu ai mano? Bloquearam Quem que ta ali? Música Vamos deixar os carros voltados para trás Música Música Deu ruim em rua mano Música Música Eu acho que lá embaixo Coisa da prefeitura Daí acho que a galera tava Fazendo coisa errada ali Fecharam a estrada É porque a única coisa que tem lá no fundo é isso Eu acho que não tem propriedade de ninguém mais E ai galera beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo aqui para vocês mais um vídeo Vídeos de hoje Hein Juan? Pior lenda do canal Trouxe os meus pais para conhecer Eu não sei como você tem coragem de fazer isso A lenda do padre Como eu falei pessoal trouxe meus pais para conhecer a lenda do padre Ele já apareceu algumas vezes aqui no canal Sou meio tímido pelo jeito né Hein Pai? Não fala Não fala Muda O Juan Me leva para comer em algum lugar Essas coisas assim Eu prefiro nem vir Se ele tá mudo agora Tímido agora Quer ver lá dentro Quer ver lá dentro Pessoal É por algum motivo aqui na lenda do padre Falei para vocês Acho que a prefeitura colocou essas paradas aqui Para poder ninguém passar Mas vamos lá Vamos lá que a gente consegue Passou todo mundo? Passou todo mundo Ui Quase que eu quero Que eu quero no buraco Eu tava pronto pra segurar já Galera mano Para quem tá acompanhando aí o canal Comprei o canal desde o começo Esse aqui cresceu para uma desgrama Isso aqui é o tamanho disso aqui em comparação a mim? Aparece nos filmes de terror né? O milharal O milharal aqui? Não mas não tinha esse aqui Esse aqui tudo era Era cortadinho É tipo dava para ver tudo Eu passo lá dentro Não sugiro entrar É porque É milho sim ó É milho? É milho É milho É milho Você entra Não sabe se sai É isso hein pai Vou ficar na contenção Ó pessoal Olha o caminho mano que tá véi Tá irreconhecível esse lugar mano De noite aqui deve ser outra coisa véi É uma bandagem ali eu acho Você vê que meio que criaram esse caminho que eu ia mostrar aqui Não mas ele já tinha Eu lembro que já tinha uma estradinha pequenininha Eu acho que consegui passar por lá Eu acho que dá para passar por aqui ó Mano dá para ir no túmulo hein Não lá embaixo não é Hã? Não lá embaixo não mano O que a senhora quer ver mãe? Nem queria estar aqui né É mas já que a gente está vamos ver a casa Olha lá ó Eu não queria estar no chão Achei corajosa Corajosa mas corajosa que você é Juan Olha aí ó Pode ir na frente então senhor Olha lá pode ir na frente Não 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 vai deixar Ela vai ó Ela é corajosa que nem o filho Caiu hein mano Aqui o teto aqui ó Caiu Tem alguém aí dentro? Acho que está safe né? Vai dá uma limpada aí Vem vindo na casa do padre mãe Qual a história? Aqui amor Descrição dos meus vídeos Vai Aqui ó Você que leia Vai da cabreira aí O que aconteceu? Ficou ligado né mano A lenda conta a história de uma freira Um filho e um padre Esse padre se desenvolveu com uma freira Que acabou engravidando e teve um filho A gravidez não permitiu que o segredo do caso dos dois permanecesse por muito tempo A lenda conta que depois que o convento e a igreja ficaram sobrando romance O padre em um ato furioso matou a freira e seu filho Quando retornou a lucidez acabou se matando Pois não aguentou o fardo Que teria acabado com a vida de sua própria filha e da mulher que amava E eles continuam a vida É Teoricamente sim A casa está toda destruída Tem um poço Tem várias coisinhas aqui ao longo da série mãe A gente foi descobrindo A gente foi jogando tabuleiro Ouija Fazendo as coisas do Spirit Box As coisas A gente foi descobrindo A gente jogou naquele quartinho ali ó A galera vem aqui para pichar e tal Ali tem um espaço para subir para o sótão Só que a casa ela já está quase E você pode ver que está meio caindo né E por que você faz isso hein? Por que você vem nesses lugares assim? É que a galera me pede É Mas é perigoso hein É mas a galera me pede e eu tenho que vir né Então aqui ó Está tudo podre aqui ó Eu já subi lá em cima ali ó Só que hoje em dia não dá mais para subir por conta da escada Pode cair a qualquer hora Pode Nem é bom ficar mexendo Porque a madeira está tudo podre já Aqui é um quartinho Você já olhou aqui ó Já Safe Safe Aqui é um quartinho Só que eu não entendi muito bem essa casa Ela é uma casa bem Muito antiga Eu não sei como era aqui na época Os quartos realmente eram desse tamanho Aqui podia ser uma Ou uma Como é que guarda comida? É uma Dispensa É Podia ser uma dispensa Ou um quarto menor para alguém que ajudava na casa dos dois Acredito que um Sabe que sua mãe pode ter razão Henrique Porque fica muito próximo da cozinha Então é É Imagina essa casa Eu nunca tinha imaginado dessa forma Vamos para ali mãe Eu nunca tinha imaginado a casa De como que ela era sei lá Uns oitenta anos atrás Quarenta anos atrás Como que ela era tipo aqui Provavelmente seria O fogão a lenha O fogão a lenha Exatamente Aqui a entrada da cozinha Para trazer alguma coisa Geralmente as mulheres ficavam fazendo alguma coisa Sentado nos batentes As crianças brincando Nossa Eu nunca imaginei a casa tipo assim Sentada destruída É É porque eu estou conseguindo Imaginar ela assim A situação Sem ser destruída Isso é muito bom hein É bom né mano Tinha parado para analisar isso né Também não Vem para cá amor Vou dar a volta Passar para Aqui 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 Já tem um caminho direto para o milharal Tá Essa janelinha Você só tinha uma vista Do terreno Para o campo E se você reparar aqui de cima Uma vista enorme lá para baixo né Uma coisa que eu acho que o Que deve ter muita história para contar É essa árvore aqui É a árvore mano Que deve estar há muitos anos Chega arrepiou agora Arrepiou? Arrepiou olhando para essa árvore Por que? Não sei Olha o pai está perdido ali ó Estou atrás de milho para comer Milho para comer? Não brincadeira Ô louco A mãe estava falando Da casa de como que ela era A gente estava tentando imaginar Como que a casa poderia ser Tipo Quando morava a gente hein Quando morava a gente Ô dá para vir aqui de noite Tranquila hein Esse é o rabo que dá Olha galera Olha como é que está mano Sai daí Isso aí pode trincar Se trinca você quer lá embaixo Imagina Ah eu já fui Já estava aí É meu anjão Mas estar aqui e cair lá embaixo É machucar mesmo Cadê vocês? O que vocês estão fazendo nessa volta? Aqui ó Imagina isso daqui na verdade A noite mano Eu falei A noite não rola não Por que não? Você está doido Primeiro que a gente fica para ir se perder Ah não Mas não perde né Queria que ele tinha se matado Enforcado aqui Eu estou ouvindo Eu olhei para a árvore Foi isso que eu disse que deu um arrepio Eu comentei Ela acabou de comentar comigo Acabei de comentar com ele Que essa árvore leva muito A população A galera que se enforcava nas árvores Por causa dos troncos Foi a primeira Por isso que eu disse Eu arrepiei Na hora que eu olhei Foi a primeira coisa que eu pensei Eu cheguei a visualizar isso Ah Carol Não é muito Eu já entrei nesse poço Mas é que ele é bem ruim É tranquilo né mãe Gravar os vídeos Tô Demais Eu nunca entraria aí Nem se me desse Todo o dinheiro do mundo Ah com todo o dinheiro do mundo Eu entrava Eu não entrava Eu sou claustrofóbica Eu ia entrar e ia morrer O dinheiro do mundo E não sair É Não sai pra usar né Mas eu falo Eu entrei aqui e consegui sair Cadê o dinheiro do mundo aí Você entrou de graça Você entrou de graça Ninguém prometeu Pessoal vocês não tem noção De quanto mudou esse lugar De verdade Tipo assim Pelo menos Eu acho que pra quem acompanha os vídeos Vai ter uma noção Muito Muito grande Do que que a gente tá sentindo Galera Pra quem conhece esse lugar aqui mano Sabe que eu tô indo em direção ao túmulo Quero apresentar ele As lendas Foi inclusive a pior lenda Poderia ter levado ele na off Que eu acho que nem seria tão Mais assustador Bora vem Cara Sua mãe Cara Sua mãe é muito corajosa Será que eu puxei de quem né Coragem Acho que tô achando que foi dela Tô achando de verdade Que foi dela Não foi de seu pai não Querem ver o túmulo? Eu quero Quer ver o túmulo pai ou não? Eu quero Tem mais medo de bandido do que de fantasma Olha aí Ó a Carol ali ó Ô Oi Que foi? Tô vendo gente Gente? Não tô louco Foi aqui que você Não tô louco Você começou a ouvir as coisas hein Alguém ouviu também Acho que foi o seu pai Ouviu? Ou o seu pai também ouviu Ou o seu pai também ouviu Batei no 50 mil likes Você cola aqui comigo de noite mano? Aqui no túmulo? É Você me dando mil reais Eu venho aqui com você de noite Batei 60 então 60 60 mil A gente vem a noite? A gente vem a noite Vem a noite então Mano eu não lembro onde é que era o túmulo hein Achei o túmulo Tá aqui Cara isso mudou Demais mano Você nunca tinha visto o túmulo? Já já tinha mas eu não lembrava Mano isso mudou demais velha Tem uma árvore caída aqui essa árvore não tava no chão Mas você já veio aqui? Uma vez lembra? Eu, você, o Juninho e a Carol Cadê a Carol? Vai lá embaixo Você viu alguém? Vai pra trás Vai lá pra trás Volta O que que foi? Vai lá pra trás O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu passo nas gravação? Tô vendo Tem que ter muitos lives então E aí pai? Eu acho que se eu viesse mais pra quatro gravações eu emagreci Em seguida Olha aí Vai dando um rili Vai dando um rili E aí Vai dando um rili Vai dando um rili